Possivelmente, se ele comprou todos realmente lá em 2014, talvez ele gastou o que, uns 5, 6, no máximo 10 mil reais pra comprar todos esses stickers. E hoje essa coleção vale mais... Que absurdo, velho, que absurdo. Esse, possivelmente, é o maior colecionador de adesivos do mundo. Ele comprou os adesivos há muitos anos atrás, quando não valiam quase nada. E hoje ele ostenta o inventário milionário no CSGO. Um post muito legal, feito pelo dono do inventário, que falou, traduzindo aqui. Às vezes, manter os itens do CSGO realmente compensa. Ainda tô orgulhoso de ter minha coleção completa de adesivos holográficos de Catubista 2014, depois de todos esses anos. E olha, realmente, ele tem a coleção completa, bicho. Pra vocês terem uma noção de como que tá o mercado de skins, só esses dois adesivos aqui juntos já passa de meio milhão de reais, velho. É, tá caro. Ele tem realmente um inventário que deixa muitos com inveja. Tem vários pins genuínos que você só consegue indo no Major. Tem todos os adesivos de Catubista 2014. E alguns adesivos que também são muito raros, que eu já vou falar deles. Ele citou alguns exemplos no Twitter dele, que me deixou o boquiaberto. Eu tenho que começar por esse daqui, mano. Meu Deus. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. O melhor crash de CSGO. 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Clique na descrição. Ele comprou esse adesivo, o iBuyPower holográfico. E há muito tempo atrás, mano, ele vendeu um por 76 dólares. Não é apenas alegria a venda desse cara, né? Ele com certeza se arrepende dessa venda aqui. 397 reais pelo segundo iBuyPower holográfico que ele tinha. Mas ele guardou o primeiro. E hoje, se ele quiser vender, esse é o preço de um iBuyPower holográfico. É, galera. Como que os pixels do CSGO tão caros? As palavras dele. O LDL-C, K42014 holográfico, era o último adesivo que ele precisava para completar a coleção. Na época que ele comprou o adesivo, ele deu uma hesitada pensando que 25 dólares seria muito caro. Mas o que ele não imaginava é que quase uma década depois, esse adesivo custa 100 mil reais. O inventário dele realmente é lendário. Me dá vontade de ficar aqui analisando sticker por sticker. Mas, ó, gente. É muita coisa. Então, eu vou avaliar quanto que deve valer hoje uma coleção completa de 42014 holográficos. Que aqui, aparentemente, ele tem todos mesmo. 1 milhão 230 mil reais. Isso que eu não estou contando. Os dois adesivos foil junto aqui dá mais 5 mil reais. Mano, mano. Palmas. Palmas para esse cara. Ele não deve ter gastado nem 300 reais em cada adesivo, mano. Então, possivelmente, se ele comprou todos realmente lá em 2014, talvez ele gastou, o quê? Uns 5, 6, no máximo 10 mil reais para comprar todos esses stickers. E hoje essa coleção vale mais de milhão. Que absurdo, velho. Que absurdo. Ele tem outros stickers lendários também, que valorizaram bastante ao longo do tempo. Como é o caso aqui do Crown Forel, do Howling Down, do King of the Field. Um adesivo que está custando mais de 6 mil reais. Ele tem também aqui o Harp of War Holográfico. Está custando 4 mil reais. O Wing Defuser também é um adesivo bem raro, mas não está tão caro quanto esses outros dois que eu acabei de comentar. Mas é um adesivo bem raro também. Já está custando 2.700 reais. E mais diversos adesivos, mano. Ele tem muitos adesivos mesmo. Eu acho que ele está tentando já estipular quais serão os próximos adesivos que vão hypar, né? Por isso ele está comprando de tudo, mano. Inclusive passes de operação. Nossa, esses itens aqui valorizaram pra caramba. Esse é um legítimo investidor de itens raros no CSGO. E esse cara está de parabéns. Porque o inventário que ele montou, no total, já deve estar custando mais de 1 milhão e meio de reais. Queria eu ter investido mais nesses adesivos lá em 2014, 2015. Na moral, quem queria também, deixa o comentário aí embaixo. E quem tem alguma história pra compartilhar a respeito do passado desses adesivos, comenta aí que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!